Música Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, tá começando mais um desafio super épico pra vocês Que é o desafio Último a parar de imitar o seu animal, vence! Eu convidei aqui o meu querido amigo Brenner e o meu querido amigo Hugo pra participar desse vídeo E as regras são bem simples Aqui dentro desse copinho nós temos vários nomes de vários animais E nós vamos sortear quem vai ser cada animal Depois disso, quando começar o desafio, a pessoa vai ter que imitar o animal até o final do desafio Se a pessoa por algum acaso cansar e não quiser mais imitar o animal, ela desiste e perde E é claro também, se a pessoa não estiver imitando de uma forma decente o animal que ela saiu, a pessoa também perde O vencedor desse vídeo vai ganhar um prêmio de mil reais como o melhor animal aqui do canal Antes da gente sortear quem vai ser cada animal, eu queria pedir pra você não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo que é muito importante Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito no canal Eu te pergunto, por quê? Por que que você faz isso? Se inscreve no canal, mano, se inscreve Se você já é inscrito no canal, me desculpa por esse drama Não tinha necessidade de você ver esse drama todo Não precisava ouvir isso Mas me segue no Instagram Vamos sortear os animais pra começar essa maravilhosa brincadeira Tem Brenner aí dentro não, né? Não Tem eu não? Não Ah, era pra... é Vamos começar com você, Brenner Vamos ver se você vai pegar o Brenner Tomara, né? Eu tirei a vaca Quero ver o Brenner imitando uma vaca até o final do vídeo, tá bom? Bom, vamos ver aqui qual animal eu vou ser Pelo visto eu vou ser um mosquito Mosquito é inseto, mosquito não é um animal Mosquito é chato É chato, vai ser bem você Vamos ver aqui qual outro animal que eu vou pegar Meu Deus, quantos animais vocês colocaram aqui? Jesus amado Quem é o que você tirou? Cobra, velho Hã? Nossa senhora Cobra? Não, é zero a ver comigo, mano Esse aqui é espelho praticamente Não, gente, que isso? Não, cobra não Já temos então o nosso elenco de animais Ai Desculpa, velho É o bote Vamos então botar as nossas roupas nos animais Pra começar esse desafio Bom, gente Todos os animais já estão prontos A partir de agora Quem deixar de ser o seu respectivo animal Perde Vamos começar o desafio então em 3, 2, 1 Galera, eu acho que eu tirei o animal mais difícil que é a cobra Eu não consigo usar minhas mãos e nem minhas pernas que estão tudo aqui dentro, mano Esse desafio vai ser muito difícil, mas eu não vou desistir fácil não Eu não consigo correr que eu sou uma vaca Tem um cachorro aqui que parece que tá me pastoreando Mosquito, psst, tá procurando, psst, lixo, psst, pra me alimentar Açúcar Açúcar Ai, meu Deus É difícil demais, galera Eu tentei ir lá pra baixo, mas eu cheguei ali e eu não consegui abrir a porta Então eu vou ter que voltar Eu tô começando a ficar com fome A cobra, eu sou uma mágia Tem um pedaço de comida aqui, né? Sabe que cobra comer bolo de cenoura? Você vai comer? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu comer aqui também Não Não Minha família toda Isso é leite Isso é um absurdo Eu não acredito que eu fiz Eu preciso fechar Posso comer a sua ração? Não Tá bom Nossa, que moça, que puxado Ai, ai, ele quer ficar Ai, para Ai, que puxado Galera Decidi uma nova estratégia agora Eu vou me enrolar naquele cantinho ali E vou esperar alguma presa passar Eu vou tirar essa vaca do jogo Dando um bote nela com certeza Eu vou me esconder aqui dentro E quando a vaca passar Eu vou dar um bote nela Deixa eu ver se aqui em cima tem alguma coisa pra comer Eu não quero mais procurar comida dentro da geladeira Tô ficando cada vez mais triste Mosquito gosta de luz A vaca tá vindo Agora é o fim dessa vaquinha É menos um pra competir comigo nesse jogo Acho que aqui agora dá pra comer Flor, sinto o cheiro de néctar Pera, quem pega néctar geralmente é abelha Mais um turninho Ser um mosquito dá muito trabalho Tô começando a cansar Mas enfim Eu nunca na minha vida imaginei que ser uma cobra era uma coisa tão difícil E eu tô a ponto de Não 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 é o que eu tô pensando não Não é o que eu tô pensando Que alguém tá tocando uma flauta Para de tocar essa flauta Pelo amor de Deus Ai Ninguém aguenta mais Você é uma cobra, tem que levantar Ó, eu desisto Eu desisto Achei alguém desistiu Eu cansei, eu não nasci pra ser cobra Me tira daqui Me tira daqui Me tira Ah, véi Ser vaca é muito entediante Só posso comer grama E eu não consigo nem andar mais rápido Correr demais Ah, é muito chato ser uma vaca Ai, é muito chato de novo esse barulho Sai! 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 Achei! Peguei! 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 Eu sou um mosquito da hora Batei o mosquito Sou eu, sou eu Batei o mosquito Sou eu Até a Belinha tá mordendo o mosquito Pô, a Belinha veio me defender, cara Achei a oclusão que o mosquito É um dos animais mais odiados Todo mundo quer bater e matar o mosquito Odiei ser mosquito Foi o pior animal que eu pude ter tirado Vamos ver, né, se tem alguém ainda que tá resistindo a ser animal hoje Pelo visto eu acho que eu ganhei, hein Mano, eu nunca pensei que ser um mosquito ia ser tão difícil Um mosquito é um bicho que a galera não gosta Impressionante Eu vou te falar um negócio Eu era vaca, eu tava achando muito entediante Só que eu percebi que na verdade é muito fácil Porque a chance de eu ganhar era muito maior Era só eu ficar comendo capim Isso, se bem que eu fui pegar umas coisas na geladeira e fiquei bem triste Você comeu capim? Comi capim, é lógico A vaca come o quê? A vaca realmente conseguiu ser vaca por mais tempo que os outros animais Senhora vaca, parabéns, você ganhou Mas não é só isso, né Assim, só pra saber Nossa, se a sua pata tava pegando no meu pé, eu tomei um susto Deixa eu te falar Com qual dessas patas aí você vai me dar meu prêmio? Ó, quer saber? Eu não quero ver essa vitória não Porque eu já tô constrangido demais Eu tô parecendo uma jiboy que acabou de engolir um bezerra Pra mim já deu Mil reais, né? Mil reais Vou comprar muito capim pra lá pra casa Pelo visto, ser um mosquito não é uma tarefa fácil O Brenner ganhou o desafio, mas também ele realmente tem razão Ser uma vaca é mais fácil do que ser um mosquito, do que ser uma cobra também Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like Eu mesmo já dei o like com as minhas seis mãos, inclusive E se inscreva no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais Tem Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, TV Me sigam em tudo pra gente ter o contato mais direto E agora eu acho que eu vou tirar essa fantasia Porque eu não tô aguentando mais com esse negócio Enfim, é isso, gente Até o próximo vídeo Valeu, falou e pá! Tchau!